Ela comprou o dele, e era tudo desse jeito. Você ia lá, tinha os caixeiros, tinha um balcão assim, tinha os caixeiros para dentro. Aí você falava, eles iam servir a gente. Eu quero dois quilos de arroz, eu quero dois quilos de feijão. Eles iam lá, pesavam e iam dando para a gente. Era tudo assim. É tudo assim, amor. O que é isso aí? Não, só toda essa, vem com a barra. Mãe, por favor. Não, só tem esse, sai rápido. Oh, meu Deus do céu. Ovô, hoje em dia então as coisas estão melhor. Hã? Hoje em dia está melhor. Tudo, tudo o que você pensar, está tudo melhor. 100% melhor do que antigamente. Água, você rava a torneira aí, tem que ter aquela água. Primeiro não. Se você queria lavar uma casa, você tinha que tirar a água do poço para lavar a casa. Então ninguém lavava, porque era difícil tirar a água do poço para lavar uma casa. Então ninguém lavava, só varria. Era tijolo, só varria. É, não era fácil não, filho. Tomar banho? Ainda tinha que esquentar, né? Ô, Ana, tomar banho antes, que nem a casquinha. A maior parte das casas era tijolo aqui no chão ou então já era no chão. É o quê? As casas. É? É, é, é.